Bom, você gosta de se vestir bem, gastando pouco, o lugar certo é aqui, casa da sogra, e agora com a coleção primavera-verão que chegou e tá aqui esperando por todo mundo nas bancas, não é Ivan? É isso mesmo. Vamos começar com essa oferta especial. Ivan, o que que é isso aqui, ó? Isso é bermudinha de cóton. É uma bermuda de cóton, ela parece que é uma saia, tá na moda, tá na tendência, agora R$ 11,99 é o preço? Esse é o preço. E essa bermuda Capri aqui, olha. Tamanho especial. Tem tamanho especial essa aqui? É, D1, D2, D3. Olha, e quanto? Apenas R$ 9,99. Só R$ 9,99 tem mais oferta, viu? Tem muita novidade, essa daqui a mulherada vai adorar. Esse é o cartão da economia. Shorts, shorts femininos, esses short jeans, você pode ver, são vários modelos, modelos com vários detalhes. Olha esse que bonito, só R$ 24,99, é isso Ivan? É isso mesmo. E esse aqui tem no tamanho do R$ 34,46, agora é o seguinte, tô sabendo, seis vezes sem acréscimo no cartão. Sem acréscimo. Onde fica a casa da sogra? Na rua Tiradentes 29, 29, no calçadão de Rio Preto. Você não pode perder tempo, vem pra cá, casa da sogra. Mania de vender barato.